Então, continuar de onde tínhamos, revendo um pouquinho o que vimos na aula passada. Então, a gente falou de fibrados, né? Já observamos que os fibrados vetoriais que vão jogar um papel forte no curso, em tudo que resta do curso. Então, lembrem, precisamos de um espaço total, uma base, uma projeção e uma estrutura local de produto. Existe um cobrimento de M por abertos e cartas. Que preservam as fibras e são lineares nas fibras. Então, automaticamente a gente tem seções locais e bases de seções locais. Sempre local, mas para dar uma estrutura de fibrado, tudo o que precisamos é de seções locais. Em particular, eu observei que uma vez que a gente tem isto, é fácil levar para o mundo dos fibrados vetoriais todas as construções que vocês já estão acostumados para espaços vetoriais. Então, por exemplo, temos, se temos um fibrado E, automaticamente temos seu dual. Temos a soma direta, a soma, né? De, entre fibrados, a soma de Whitney, né? Entre fibrados. Em particular, claro, temos o fibrado tangente, temos o fibrado cotangente. E vimos que uma base de seções locais, uma vez que temos uma carta, né? Se temos uma carta, se de U em R, N, né? Uma carta de M, temos o X, né? Temos, automaticamente, tanto a base dos campos coordenados, base local de campos coordenados. Isto aqui é uma base local do fibrado tangente, ou do fibrado tangente em U. Uma base global de seções do fibrado tangente em U. E a base dual, que é uma base, agora, do fibrado cotangente em U. Nós vimos que estes são justamente os elementos da base dual. Esta é justamente a base dual desta base. Muito bem. Então, outra estrutura interessante, né? E, que nós falávamos, né? Se vocês têm uma aplicação F de N em M, e aqui vocês têm um fibrado. Aqui tem uma função F. Automaticamente, existe um fibrado associado aqui, chamado o pullback de E. de E por F. Nós construímos isto como a união disjunta das fibras sobre F, ou seja, este fibrado, né? É a união disjunta para P em N de E, F, P. E, a gente coloca a estrutura natural, graças à existência destas seções, nós colocamos a estrutura natural neste conjunto. Vocês lembram que, quando falamos do fibrado tangente, a gente definiu como a união disjunta dos espaços tangentes. Isso é o que é, formalmente, para separar, o que a gente faz é considerar os pares. Aqui, mas a gente sempre pensa os fibrados desta forma. Mas aqui, neste caso particular, é bom trabalhar com este fibrado de forma formal. Então, o que é isto? Isto é o conjunto dos pares P, V em N vezes E, tal que F de P é P de V. Esta é a representação formal. Não é que isto não seja formal, uma vez que vocês descrevem o conjunto e dão a topologia, dão a estrutura diferenciável, é perfeitamente formal. Mas aqui é interessante ver o pullback assim, porque aí fica bem claro que temos, então, uma aplicação aqui em cima, f barra, que é simplesmente a projeção ao segundo fator. Visto assim, é a projeção ao segundo fator. Então, f barra de P, V e V. Certo? Assim visto, este como variedade, isto aqui é uma subvariedade do produto. Mas é claro que, uma vez que vocês fixam P, se isto aqui está fixo, é claro que toda a fibra em F de P também está não fibrada. Então, esta aplicação, deixe-me escrever assim, né? Então, esta aplicação é um morfismo de fibrados. Na verdade, essa construção não tem nada a ver com fibrados vetoriais. Nós vimos fibrados arbitrários na aula passada. E, se E é um fibrado com fibra típica F, este aqui também é um fibrado com fibra típica F. Se este fibrado é um fibrado com grupo estrutural G, este aqui também tem grupo estrutural G. Esta construção, a utilidade desta construção, é que preserva todas as estruturas que vocês podem imaginar. É muito, muito útil, essa construção. Muito bem. Então, é um morfismo de fibrados, tanto vetoriais como fibrados abstratos, como G-fibrados. Muito bem. Então, isso é um pouquinho que tínhamos visto na aula passada. Também vimos particões da unidade. Na segunda parte vimos particões da unidade. E nós observamos que, nós demonstramos que sempre existem particões da unidade para variedades compactas. E deixei como exercício para vocês lerem e entenderem o caso geral, que é um pouquinho mais técnico. Mas, o importante, então, é que cada vez que vocês têm um cobrimento da sua variedade por abertos, existem funções, tantas e indexadas, com o mesmo conjunto, sobre o mesmo conjunto. Então, se tem, se o i para i em um certo conjunto de índices é um cobrimento de m por abertos, então temos funções, roi, de m em r para i em c, que são não negativas, cada uma tem um suporte dentro de cada aberto correspondente ao mesmo índice, e a soma das roi é a função idênticamente 1. Vimos que, graças, na verdade não precisa de particões da unidade, mas graças à existência das Bump Functions, os objetos locais definidos em vizinhanças em um ponto podem se estender à variedade inteira. Então, isso permite, nós vamos ver exemplos disso, isso permite trabalhar também ao contrário, ou seja, definir um objeto para que haja, por exemplo, em campos sobre a variedade inteira, mas se o objeto é de natureza local, na verdade não precisa que o campo esteja definido em toda a variedade, basta que esteja definido localmente. Então, não precisam pegar campos globalmente definidos, podem pegar campos locais, por exemplo. Nós vamos ver exemplos disso. Muito bem, uma aplicação, Aplicação é O teorema de Whitney O teorema de Whitney diz o seguinte Nós vimos inmersões e vimos mergulhos. O teorema de Whitney diz que toda variedade pode ser mergulhada em algum EGN. Ou seja, todo mundo é subvariedade de EGN. Só que o N tem que ter, o N do EGN tem que ter dimensão, pelo menos o dobro da dimensão da variedade. No máximo, de fato. Se MN é uma variedade diferenciável, então existe um mergulho em R2N mais 1. Existem vários teoremas de Whitney Cada um mais forte que o outro em várias versões diferentes. Essa não é a melhor cota, isso aqui pode ser reduzido em 1. Mas, nós vamos provar essa versão e vamos provar para variedades compactas. O caso geral é mais técnico, bastante mais técnico. Então, demonstração. Então, o que vamos fazer? Primeiro vamos provar que existe um mergulho. Então, demonstração é para variedades compactas. Na verdade, o que vamos usar só é que tem uma cobertura finita por aberto, só. Então, façam isso. Peguem o I I igual 1 a TN Um cobrimento de M por abertos e peguem o I I igual 1 a TN da unidade subordinada ao cobrimento. Então, o que nós temos? São abertos coordenados. Então, quer dizer que nós temos FI I de FI I de UI em RN, né? A variedade tem dimensão N. de difeomorfismos com a imagem. Imagem 1 aberto, de N e esses são todos difeomorfismos. Muito bem. Então, essa função, claro, não está definida fora de UI mas o que se está definido como vimos é multiplicar por HOI Então, esta função esta função se está definida de M em RN porque o suporte da HOI está contida em UI então eu posso multiplicar funções isso aqui é um espaço vetorial posso multiplicar funções. Esta função agora está definida sobre todo M e é diferenciável. Aqui N não, né? Não tem por que ter M ter tantas quantas dimensões. Muito bem. Então, o que a gente faz agora? A gente vai pegar a seguinte função HOI FI HOI HOI M FI M Claro que claro que isto não serve, né? Isto não é um mergulho. Fora de U esta função é zero constante não é nenhuma imersão não é nada mas cada uma delas em algum lugar é uma imersão tem que ser então botamos todas elas juntas HOI FI claro que isto vai de onde para onde? Isto vai de M N para um R grande cada uma aqui tem N N N N temos M vezes N mais M então isto cai em R N vezes M mais 1 muito grande, né? Pensam que este M pode ser gigantesco muito maior que N mas isto serve então observem o seguinte esta aplicação vamos chamar de de G essa aplicação é tudo o que a gente quer pelo menos sem impor sem impor esta condição mesmo sem mesmo sem essa cota na dimensão já é interessante por que que existir um mergulho em algum R N claro que quando vocês veem a prova vocês dizem claro e então isso serve por que? bom primeiro então HOI é Injetiva HOI é Injetiva HOI G bom observem primeiro que como como a soma das HOI é 1 em vamos supor então vamos supor que vamos supor que G de P seja igual a G de Q bom então P tem que existir um I como a soma das HOI em P é 1 existe um I onde HOI em P é maior que 1 certo então existe I tal que HOI de P é maior que 0 maior que 1 não maior que 1 existe maior que 0 bom mas vejam quem é G se G em P é igual a G em Q uma das coordenadas aqui é HOI de P então se HOI de P é maior que 0 HOI de Q também é maior que 0 e valem igual de fato porque por isto esta é uma das coordenadas da G talvez aqui é HOI de Q então isto implica isto implica que tanto P quanto Q pertencem ao suporte da HOI que está contido em U certo bom mas então olhem para iésima coordenada o que diz isto é que HOI de P de FI de P tem que ser igual a HOI de Q vezes FI de Q certo mas estes dois são iguais e são os dois positivos então vocês podem esquecer disto e fica que HOI de P é igual a HOI de Q e HO que FI de P é igual a FI de Q e FI em particular é injetiva é um homeomorfismo então P é igual a Q então é uma aplicação injetiva observem também que que é uma imersão que é uma imersão G é imersão e por que? então que queremos provar queremos provar que a diferencial dessa função queremos provar que para se V está em um espaço tangente algum P e V é diferente de zero queremos provar que isto é diferente de zero certo? bom mas fazemos um truque parecido P está em M e portanto existe um I tal que HOI de P é diferente de zero pegamos este I e vamos ver que não se anula então que que é isto? bom isto não sei o que que é não interessa mas olhem para a coordenada correspondente ao I aqui e a coordenada correspondente ao I para as funções da partição da unidade que que é isto? isto aqui é HOI FI diferencial em P de V e aqui é HOI diferencial em P de V e depois tem um monte de outras coisas que não interessa então sabemos isto bom isto pode ser diferente de zero se é diferente de zero já está o que queremos provar é que isto não é zero então suponha que isto é zero mas isto é zero quem é este? quem é então se se HOI que nada mais é do que V de HOI se isto é zero então quem é este? HOI FI diferencial em P de V bom isto é V de HOI é uma derivação isto é V de HOI em FI em P mais HOI de P FI I P de V sim? mas então se isto é diferente de zero já está se isto é zero isto aqui morre mas HOI de P é positivo e FI é um diferencivo então isto é diferente de zero portanto isto é diferente de zero então se este é zero essa coordenada vai ser diferente de zero então fiz uma imersão então é uma imersão injetiva de uma variedade compacta portanto é um mergulho então a G é um mergulho por um exercício que vocês fizeram nas listas muito bem então G é um mergulho o único problema que temos é a dimensão a dimensão foi para o espaço mas aí é que usamos o teorema de Sard vamos lembrar já comentei sobre o teorema de Sard agora vou precisar usá-lo então o teorema de Sard diz o seguinte que se vocês tem F ou H M em N uma função diferenciável então o conjunto de valores regulares de H tem medida total vamos vamos usar essa versão do teorema de Sard o teorema de Sard também tem vários enunciados alguns deles equivalentes outros mais fortes mas vamos usar isso que na verdade é um colorário do teorema de Sard então qual é a ideia agora a ideia agora é projetar projetar em hiperplanos mostrar que para quase todo hiperplano que eu pegar a projeção também é um mergulho também é um mergulho ou seja se eu esqueço alguma coordenada alguma função altura alguma coordenada continua sendo mergulho pelo menos enquanto a dimensão for maior que isso aí vou ir diminuindo a codimensão de 1 por vez então o que nós vamos fazer vamos pegar então seja pi contido em r vamos chamar isto de n só para não escrever tanto rn rn um hiperplano então definimos g de pi como a projeção de g a projeção ortogonal de g a esse hiperplano em outras palavras eu escrevo eu escrevo rn uso o produto interno aqui para escrever rn como pi soma direta pi ortogonal isso aqui é uma reta e g portanto se escreve como uma componente aqui e uma componente aqui fico com essa componente aqui então g pi é a projeção ortogonal de g a ao plano pi então a primeira pergunta que a gente faz é quando é que a gente quer que esta seja um mergulho em particular tem que ser injetiva e basta ver que uma imersão injetiva para que seja um mergulho porque m compacta então quando é que esta é injetiva bom faça um desenho temos aqui aqui temos pi por aqui está a imagem de g isso aqui é g de m então o que estou fazendo é projetando então a função vai ser injetiva ou quando vai deixar de ser injetiva deixa de ser injetiva se tem dois pontos que caem aqui ou seja se tem dois pontos que estão alinhados com a mesma reta ortogonal sim muito bem então o que eu vou fazer vai ser isso pegar uma função que vai me dar dois pontos e vai me levar nessa reta essa reta é uma reta em rn ou seja um elemento do espaço projetivo então fazemos isso agora definimos g então de m vezes m no espaço projetivo de dimensão 1 a menos que leva p q na reta gerada por g de p e g de q isso faz sentido porque g é injetivo sim certo muito bem então claro que a função g é diferenciável portanto esta aplicação é diferenciável e o que que a gente está procurando a gente está procurando que estamos procurando uma direção onde a gente possa projetar ou seja que esta linha nunca seja o complemento ortogonal ortogonal de pi se para nenhum par pique esta linha e o complemento ortogonal de pi estamos aceitos porque eu acabo de provar que todas estas coisas são diferentes do complemento ortogonal de pi então este desenho nunca acontece bom então o que temos que provar é que existe alguém alguma linha o que estou procurando agora é por esta que não esteja na imagem dessa G mas vejam bem se se N então mas se N menos 1 é maior que 2N o que está acontecendo se esta dimensão é maior que a dimensão deste troço que está aqui a diferenciado nunca pode ser sobrejetora porque este espaço tem dimensão maior que este mas então como pode ser que os valores sejam regulares só se não está na imagem de G se então pelo teorema de SART o conjunto de pontos do espaço do espaço projetivo menos a imagem de G tem medida total no espaço projetivo porque porque estes são justamente os pontos os valores regulares ninguém na imagem de G pode ser um valor regular porque a diferencial nunca é sobrejetora então esse espaço tem medida total se vocês pegam então vamos chamar desse conjunto de A isso quer dizer que se L está em A por construção né então a projeção ao complemento ortogonal de L é injetiva ok estamos feitos muito bem agora então a injetividade está assegurada desde que desde que isso aconteça eu posso baixar em um a dimensão a co-dimensão pelo menos para injetividade agora vamos ver que a mesma coisa acontece para a diferencial e o truque é muito parecido né o que que nós o que que nós precisamos né quando é que mesmo desenho tem um ponto bom agora sabemos que num conjunto de medida total nós podemos pegar direções tal que esta aplicação é injetiva então mas quando é que ela deixa de ser uma imersão bom observem que um ponto de M não é uma imersão para este se a a diferencial né então isso que está vai ser uma imersão a pi né g vai ser uma imersão em pi se isto tem dimensão n mas quando deixa de ser dimensão n o que que é isto né isto aqui quem é gpi gpi é uma projeção ortogonal projeções ortogonais são aplicações lineares ou seja isso que está aqui é a mesma coisa que a projeção ortogonal da diferencial de g o diferencial de uma aplicação linear é a mesma então isto aqui é a projeção ortogonal de projeção ortogonal a pi deste subespaço deste espaço então aqui temos um ponto aqui temos a imagem aqui temos a imagem isso que está aqui este plano e aí estamos projetando ortogonalmente aqui então quando é que isto vai ter a mesma dimensão só se este plano não contém a reta ortogonal a pi se contém a reta ortogonal a pi essa reta morre quando vocês projetam e aí vai virar um subespaço da dimensão um a menos mas para que fique da mesma dimensão tudo que vocês precisam é que este que está aqui não esteja contido no plano no espaço tangente então fazem um truque parecido então olhem o seguinte peguem a diferencial a diferencial vai de onde para onde vai de tm para rn mas estamos falando na verdade de retas e de subespaços então é conveniente também em vez de trabalhar aqui trabalhar nos fibros projetivos como fizemos aqui as retas então queremos ver quando é que vão parar em retas daqui queremos que seja injetiva a diferencial então lembrem estamos procurando agora quando é que g é uma imersão gpi imersão certo então o que nós queremos é essa é a diferencial então nós agora queremos entender isto quando é que esta quando é que esta é uma imersão já escrevi então o que fazemos agora é pegar esta função pegar esta e v na diferencial de v vamos fazer um truque parecido com a injetividade só que com a diferencial agora g é uma imersão então isto é uma reta isto gera uma reta eu posso pegar então a reta gerada por v e isto vai parar na reta gerada pela diferencial de g então o que é isto isto é uma função agora vou definir isto vou chamar isto aqui é só uma anotação temos então esta aplicação agora do espaço projetivo associado do fibrado projetivo tangente m tem dimensão n o fibrado tangente tem dimensão 2n isso que está aqui tem dimensão 2n menos 1 lembrem toda a algebra linear se leva para fibrados este aqui é o fibrado composto pelos espaços projetivos de cada espaço tangente então quando é que esta não é uma imersão bom isto não vai ser uma imersão só quando a imagem do espaço tangente contenha esta esta ele mas de novo agora uso de novo o teorema de SAR o conjunto de valores regulares dessa função tem medida total aqui mas isto que está aqui é menor que isto então o conjunto de valores regulares são o complementar da imagem então então ve que o conjunto R P N-1 menos a imagem desse troço tem medida total medida total no espaço projetivo bom mas de novo alguém que não está na imagem desta aplicação quer dizer que não está na imagem quando a gente pega cada espaço tangente a imagem desta função e a união das imagens restrito a cada espaço tangente sim a imagem disto nada mais é do que a união para P em M do espaço projetivo disto 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 então o que estamos dizendo é que existe um conjunto de medida total que que não toca que não toca destes porque se não toca isso não toca nenhum destes mas não tocar nenhum destes é justamente dizer que a projeção é injetiva e portanto é uma imersão em cada um dos seus pontos portanto é uma imersão então se eu pego qualquer elemento de B então se L está em B então o que acabamos de ver é que GLP é uma imersão bom mas A tem medida total e B tem medida total então se eu pego L na interseção de B com A que também tem medida total L é uma imersão injetiva como M é compacta eu mergulho então o que que mostramos mostramos que se isto acontece eu posso projetar e obter um mergulho bom então eu posso fazer enquanto a co-dimensão seja maior que o dobro da dimensão mais um eu posso continuar até que paro e onde é que eu posso parar que não posso fazer mais nada bom se aqui tem igualdade e aí para que eu quero que eu quero justamente esta cota observem que o problema aqui aqui deu justinho aqui deu justinho porque para injetivir isso aqui tem dimensão 2N então peguem N então então logo posso pegar N como 2N mais 1 mas se N é 2N mais 1 isso que está aqui é 2N agora não posso aplicar o truque de novo não tem como aplicar o truque de novo mas observem que aqui temos espaço aqui se poderia ir um pouquinho mais baixo quer dizer que eu posso cair em uma dimensão sem perder o fato de ser uma imersão perder a injetividade não é mais mergulho mas é uma imersão ou seja na prova sei que posso substituir aqui imersão desde que vocês deixem colocar aqui 2N sai de graça da prova e isso mostra o resultado como falei isso pode ser melhorado pode cair em 1 2 2 existe uma imersão em eje 2N menos 1 e uma mergulho em 2N mas é a prova mais delicada e são ótimas não pode ser melhorado existem variedades de dimensão N que não tem nenhum mergulho em eje 2N menos 1 e nenhuma imersão em eje 2N menos 2 então o resultado é o melhor possível pelo menos com essa generalidade aqui estamos falando de qualquer variedade diferenciável um troço super genérico super geral não realmente sobretudo parte de imersões porque agora nós vamos ver orientabilidade mas nós vamos ver que se vocês tem uma variedade M existe uma outra variedade M da mesma dimensão e uma função P esta função é 2 a 1 dois pontos daqui vão parar um ponto daqui esta variedade é o que se chama recobrimento duplo orientável desta e esta é orientável então se você se você tem uma imersão desta para algum RN então automaticamente tem uma imersão desta certo mas não sei se isso responde a tua pergunta agora estou achando que isso não tem nada com a tua pergunta mas orientabilidade não é suficiente não não é não em geral genericamente não existe não pode melhorar isso isso sim mas a outra um a menos não pode muito bem então essa é uma aplicação de partições da unidade deixem deixem dar dar outra embora a gente não 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 saiba bem do que que eu vou falar mas mesmo assim vou falar os espaços vetoriais são claro muito legais do ponto de vista algébrico mas talvez para alguém que gosta de geometria não são tão legais porque falta a metria a parte de medir e a maneira mais fácil de colocar uma métrica num espaço vetorial é colocar um produto interno porque aí temos ângulos temos distâncias temos norma temos volume temos tudo em variedades diferenciáveis a gente em princípio não faz sentido falar um produto interno numa variedade mas temos os espaços tangentes e a gente pode colocar um produto interno em cada espaço tangente e a gente faz isso de maneira diferenciável o que quer dizer que se vocês pegam x o m uma carta o que vocês querem é que esta função temos então para cada ponto ponto p temos um produto interno interno em p produto interno mas a gente quer que seja diferenciável o que quer dizer que é diferenciável que quando vocês calculam esta função o que é esta função no ponto p bom esta função é esta então a gente quer que esta função seja diferenciável chamem isso de gij esta função tem que ser todas diferenciável você isso aqui é uma matriz simétrica e definida positiva isso aqui é um produto interno então é uma função que eleva pontos de u nas matrizes simétricas definidas positivas uma matriz de funções muito bem é muito fácil colocar esse troço se chama uma métrica gemaniana que nós não vamos estudar isso estuda em geometria gemaniana isso é uma métrica gemaniana é muito fácil botar uma métrica gemaniana em u porque basta pegar isto como identidade defino a gij igual a doutij pronto isso definiu uma métrica gemaniana em u mas existe alguma métrica gemaniana em m enteira e não é nada claro que exista vocês vão bom posso colar como assim colar como vocês colam ou seja que se troco a carta se escolho outra carta essas gij mudam e muito mais se mexam u como controlam isso bom mas não só existe uma métrica gemaniana como é absolutamente trivial provar que existe graças a partições da unidade peguem então u lá anda um cobrimento um atlas um cobrimento por abertos coordenados coloquem uma métrica gemaniana em cada u landa assim por exemplo peguem esta aqui vai ter uma uma função né temos x landa de u landa e isto graças a ela posso colocar uma métrica gemaniana em u landa então temos uma métrica que vou colocar um landa encima só para indicar que é uma métrica gemaniana em u landa tá até aí está fácil agora peguem uma partição da unidade subordinada a esse cobrimento peguem em rolanda uma partição da unidade subordinada ao cobrimento bom então o que que o que que é isto isto é uma função que em cada ponto me dá um produto interno mas só em u landa mas o o espaço dos das funções bilineares e simétricas é um espaço vetorial de fato é um fibrado pelo menos é um fibrado vetorial o conjunto das aplicações bilineares e simétricas em cada ponto lembrem toda a ocibra linear se fibraliza tem que ser mas o que eu quero dizer simplesmente é que esta função agora agora está definida sobre todo m isso aqui é uma função que para cada ponto p me dá um produto interno em p qual o produto interno rolanda p produto interno em p se bem esta função só está definida em olanda agora esta está definida em todo m como antes então isso que está aqui agora sim é uma forma em cada ponto nos dá uma aplicação bilinear e simétrica mas não é mais definida positiva esta função se anula fora de olanda então isso aqui é identicamente nulo mas isso aqui com olanda mas então o que eu faço agora é isto bom isto faz sentido porque é uma soma finita localmente e uma soma de que é uma soma de em cada ponto são formas bilineares e simétricas então é um espaço vetoreado então isto que está aqui em cada ponto é uma forma bilinear e simétrica só precisamos ver que é definida positiva mas é por que pega um ponto então pega um ponto p pega um ponto p em m e um vetor v em tpm diferente de zero então essa é a nossa métrica então o que eu preciso ver é que isso que está aqui é diferente de zero certo mas que é isto isto em p porque estamos no ponto p isto então é a soma de rolanda de p v v lambda em p desde que p isto para os lambda está o que ojo de lambda é maior que cero ojo de lambda de p é maior que cero sim certo porque os outros não aparecem essas outras em particular p está em holanda porque o suporte de holanda está em holanda e portanto isso faz sentido muito bem agora jdp é maior que cero isso que está aqui é maior que cero e para cada lambda isto é um produto interno em tpm então isto que está aqui é maior que cero portanto isto é maior que cero então existe métricas gemerianas com absoluta generalidade toda variedade de tomométricas gemerianas é fácil ver que graças a esse produto interno podemos falar de distância que define como o mínimo do comprimento das curvas unindo dois pontos curvas diferenciáveis isso é uma distância a gente define comprimento de curvas igual que n ou seja a integral da norma da derivada que agora pode calcular então dado uma métrica gemerianas temos uma distância um espaço métrico em particular a topologia de M é metrizável existe uma métrica que dá a topologia colorada que não era nada obvio em particular é mais do que Hausdorff isso é bem mais forte ou seja ter base enumerável e ser Hausdorff não implica que é metrizável mas nós não temos simplesmente que tem base enumerável e é Hausdorff também é uma variedade diferenciável tem uma estrutura diferenciável aí é muito mais que Hausdorff e base enumerável ele é muito mais separável do que Hausdorff vocês podem pegar um compacto dois compactos por exemplo e separar dois compactos com abertos que isso nem necessariamente é um espaço topológico então aí tem duas aplicações de partição da unidade muito bem então agora vamos vamos começar a ver orientação o que que é orientação? bom não sei se vocês viram mas eu sempre tenho problemas para abrir e fechar torneiras eu nunca sei para que lado é e tem um bom motivo para isso que 99% das torneiras giram para o mesmo lado mas sempre tem um por cento que gira para o outro não é? bom aí quando eu pego uma torneira que está trabada numa casa que não conheço eu pergunto para não apertar demais porque pode quebrar a torneira para que lado abre? e aí a pessoa me diz para a direita o que que quer dizer para a direita? o que está querendo dizer? a mulher que me fala direita direita implica orientar uma coisa unidimensional aqui estamos falando de torneiras que se vocês querem podem pensar como uma coisa no plano é um troço bidimensional não podem me dizer para a direita ou a esquerda então temos um problema mas por que que direita funciona? se alguém vai numa rua e alguém te fala vira direita você sabe exatamente o que a pessoa quer dizer porque temos uma convenção de que quer dizer direita mas é uma convenção absolutamente arbitrária sim? a gente chama direita e diz não com a mão que escreve mas tem canhotos mas a maioria não é canhoto tá bom então mais ou menos a gente entende o que quer dizer direita certo? muito bem agora tem a torneira a maldita torneira para onde eu tenho que abrir e fechar a torneira a mulher me falou errado não pode me dizer direita ou esquerda porque está não está me dizendo para que lado para que lado preciso girar para abrir ou fechar a torneira então vocês veem e me dizem o seguinte então vocês veem aqui está aqui está a torneira e vocês botam isto e me dizem no sentido das agulhas do relógio acabou a ambiguidade eu sei exatamente para onde vai mas por que que eu sei o que que eu fiz eu coloquei um referencial que todos concordamos o que quer dizer mas vocês concordam comigo que é absolutamente arbitrário por que que os relógios todos giram para o mesmo lado bom porque senão ninguém saberia que horas são então fizemos uma convenção de que todas as agulhas giram assim todo mundo sabe o que quer dizer fizemos uma convenção todo mundo está de acordo mas é absolutamente arbitrário não tem um lado melhor que o outro um lado privilegiado pela natureza pela nada todos os relógios poderiam estar girando no sentido contrário sem nenhum problema desde que todos estejamos de acordo isso é orientar é concordar num lado numa direção numa orientação todos concordamos é global mas é arbitrário pode ser aquele lado ou outro o importante é estar de acordo com o que é o relógio não serve o relógio é um referencial global eu posso mexer e a orientação de um ponto faz sentido em qualquer lugar isso é orientar bom é claro que relógios não são bons objetos matemáticos e precisamos dar mais sentido a isso e a gente dá sentido a isso usando bases se eu escolho um elemento de uma base eu tenho que colocar outro elemento da base então eu tenho eu não posso colocar nessa linha essa linha está proibida porque se não não seria uma base então eu tenho duas possibilidades para colocar outro elemento ou acima ou embaixo e como vocês me falariam onde suponha que você tem uma preferência eu já sei onde que você coloca o segundo elemento como vocês falariam como vocês me indicariam poderia me indicar embaixo mas e se eu colocar o primeiro elemento assim bom vocês podem pegar o relógio vocês podem me dizer coloque o segundo indo no sentido das agulhas das agulhas do relógio então eu sei que tenho que colocar o outro para aqui orientar é o mesmo que escolher uma base mas essas bases todas essas bases cujo segundo elemento aponta para baixo diferem sustancialmente entre todas as bases cujos elementos apontam para cima e é o seguinte se eu faço uma mudança de bases entre todas as que estão em baixo o determinante é positivo se eu faço uma mudança de base em todas as que estão em cima também é positivo mas se eu misturo dá negativo a gente usa isso isso a gente orienta dessa maneira um espaço vetorial então formalmente o que temos é o seguinte VN um R espaço vetorial a gente pega o conjunto de todas as bases e aí a gente divide por essas duas classes a gente diz que B1 é equivalente a B2 se a gente pega a matriz de mudança de bases de B1 a B2 isso aqui é uma matriz real quadrada e inversível então o determinante não é nulo pode ser positivo ou pode ser negativo então a gente diz que são equivalentes se o determinante disso é positivo pela própria definição segue que isto separa as bases em dois conjuntos o espaço das classes são as orientações de B é uma maneira meio estranha de definir um conjunto com dois elementos só e por que tem dois elementos bom porque se bom se fixem uma base B1 peguem uma base B2 bom se isso é positivo está na mesma classe e se é negativo troquem de ordem dois elementos aí está na anterior então só trocar a ordem te dizem qual que está em um dos elementos aqui ou no outro se troçam só dois elementos são dois elementos indistinguíveis não tem nenhum que seja é como o sentido das agulhas do relógio é totalmente arbitrário orientar é ficar num acordo ao qual estamos nos referindo só mas é arbitrário sempre podem orientar um espaço vetorial basta escolher um elemento daqui por isso é muito fácil orientar o quadro porque o quadro na verdade é um pedaço de R2 que é um espaço vetorial agora vamos lá fora com o relógio e tentem orientar a faixa de Moebius façam o mesmo façam o mesmo que eu fiz mexam o relógio e vocês vão ver que voltam com a orientação contrária não se pode mas o que quer dizer orientar a faixa de Moebius não é um espaço vetorial isto é para espaços vetoriais ah mas é aquela história isso é um objeto de álgebra linear então tudo que pode ser feito em álgebra linear pode ser feito para fibrados então fazemos isto então definição queremos então orientar um fibrado então a priori é fácil antes de definir temos então E é um fibrado vetorial então claro isso aqui tem uma projeção sempre AM e portanto temos que EP é um uma um espaço vetorial então por esta construção daqui existe as orientações de EP então orientar E é dar uma função como esta que para cada ponto me dá uma orientação mas tem que ser uma função contínua em que sentido contínuo bom por exemplo que coincida com as bases A por algum referencial de E então definição uma orientação de E é uma função que para cada P em M nos dá uma orientação de EP tal que para todo ponto existe um referencial uma base de campos diferenciados de E tal que esta função a base corresponde a base do referencial tal que para todo P em M existe se um existe um aberto e um referencial uma base local de seções de E base local em U tal que O de E que é igual a classe da base dada por esta aqui para todo que em U ou seja, isto a única coisa que está dizendo é que não pode pular se vocês pegam um referencial diferenciável e este cidadão corresponde com o referencial num ponto tem que coincidir diferencial numa vizinhança não pode sair pulando de um ponto porque em princípio são dois elementos só eu posso escolher de uma maneira super arbitrária isso é orientar um fibrado vetorial e orientar uma variedade é orientar seu fibrado tangente então definição M bom e se diz orientável se possui alguma orientação então observação se E possui uma orientação E possui duas orientações porque posso pegar a orientação contrária em cada ponto escolhe orientação contrária da orientação isso também é uma orientação porque basta aqui trocar o sinal do primeiro e se é orientável só tem duas orientações não pode ter mais de duas porque estas funções se duas orientações coincidem em um ponto tem que coincidir globalmente por causa da própria definição conjunto onde elas coincidem tem que ser aberto e fechado como falei no começo do curso estou sempre supondo que M é conexa então se M é conexa e ou eu se é ou é então e é orientável e possui exatamente duas orientações de exercício sim faltam 5 muito bem então ou os fibrados vetoriais ou não tem nenhuma orientação ou tem duas orientações sobre variedades conexas muito bem observem o seguinte na verdade eu posso ver as orientações como um fibrado eu posso definir agora então observação eu posso definir agora o fibrado ODE que é um fibrado também sobre M que sobre cada ponto em cada ponto são as duas possíveis orientações de E isso é um fibrado só que um fibrado com dois elementos só as fibras tem só dois elementos um conjunto com dois elementos mas é um fibra nós não vamos precisar disso mas é uma observação em relação ao que vimos na aula passada então agora sim definição M é orientável se o seu fibrado tangente é orientável nesse caso nós temos como escolha para um uma base de seções os campos coordenados em alguma carta então sabemos o seguinte então se M é orientável pego um atlas de M posso supor então temos fi x lambda u lambda e n posso supor que esses lambda são conexos se se não são separem considerem como cartas diferentes em cada componente conexo fixem um lambda peguem lambda em lambda então peguem seja lambda 0 em lambda então peguem agora x lambda 0 e peguem como base x1 lambda 0 x n lambda 0 essa é uma base local de seções que serve para definir uma orientação em u lambda 0 esta base orienta então u lambda 0 então o que acontece com um outro u lambda que toque u lambda 0 então peguem u lambda e suponham que a interseção com u lambda 0 não é vazio então u lambda 0 u lambda então aqui já temos isto bem orientado então agora vocês veem aqui o que pode acontecer com esta parte que está aqui bom isso aqui também dá a x lambda dá uma orientação para este então o que pode acontecer aqui pode reverter ou não se reverte eu posso trocar o sinal da primeira coordenada de forma tal de corrigir isso então eu posso mudar esta x lambda para que coincida com o anterior nesse aberto por que o que eu falei não faz sentido porque isso pode não ser conexo cada componente conexo eu posso fazer isso ou seja isto poderia fazer um troço assim que aqui coincidem e aqui são diferentes e aí isso acontece na faixa de móveis vocês podem colocar duas parametrizações bonitinhas na faixa de móveis de forma tal que as duas cobram a faixa de móveis mas numa parte elas definem a mesma orientação e na outra parte a orientação contrária vocês vão fazer exercício de orientação e vão ver que quando é me orientado isso não pode acontecer se é me orientado isso não pode acontecer elas ou coincidem ou divergem sempre em todas as componentes conexas mas isso porque é me orientado vocês vão fazer isso como exercício então posso de novo supor trabalhar cada componente conexa porque tanto faz então se elas coincidem nas componentes conexas eu invito uma coordenada se elas se elas coincidem não faço nada se elas divergem troco uma coordenada aí coincide então eu posso fazer isso com cada lambda e ir juntando os abertos até que eu cobro toda a variedade e o que que eu consegui eu consegui um atlas tal que estes campos sempre dão orientação uma orientação de M são compatíveis esse atlas se chama um atlas compatível com a orientação um atlas orientado então esse processo quando M é orientado esse processo de trocar se diferem ou deixar se coincidem define um atlas orientado o que quer dizer um atlas orientado quer dizer que todos estes quando pegamos dois abertos diferentes definem a mesma orientação isso serve para provar que isso é um fibrado assim que podem provar claro que isso na verdade não tem nada a ver com o fibrado eu fiz para o fibrado tangente mas vale para qualquer fibrado sim muito bem com isso na cabeça que é um fibrado o que é uma orientação uma orientação é uma seção desse fibrado observe é uma função que para cada P me dá isto isso é uma seção lembrem isso aqui é a união disjunta para P em M da orientação de EP este este atlas permite colocar uma estrutura diferenciável nisto e uma orientação nada mais é de uma seção continua ou diferenciável tanto faz como tem dois elementos continua e diferenciável é a mesma coisa então orientar uma variedade é orientável quando este fibrado tem uma seção global aqui tem exemplos onde fibrados não tem seções globais assim como o fibrado tangente pode não ter uma seção não nula global mas se tem uma seção global que é a seção nula ou zero mas pode ter uma seção pode não ter um campo de vetores nunca nulo nós vamos ver exemplos disso isto é meio pedante a gente não vai realmente usar mas esta esta com usando esta estrutura isso aqui vira uma variedade diferenciável e isto é que o que eu respondi para você que esta é isto é o cobrimento duplo orientável isso que está aqui agora como variedade isto bom no caso do fibral tangente então esta é o que antes eu chamei de emetivo e esta pode não ser orientável mas esta é orientável e é orientável quando tem uma seção global e isso talvez não seja tão óbvio mas isso quer dizer equivalente a pedir que este troço seja desconexo que sejam duas cópias de M pensem nessas coisas para a próxima aula então aqui M é orientável se e somente sim M chiu o recobrimento duplo orientável e difeomorfo a união disjunta de M com M duas cópias de M e se não quando M M conexa isso aqui se não é orientável isso aqui é conexo então M orientável M conexa então M conexa então M orientável se somente existe ou se somente assim M tiu e desconexo é comum isso aqui é muito fácil de entender isso não é mais difícil mas em geral os alunos se atrapalham com a orientação uma coisa que não é tão fácil de entender quanto isso então dediquem tempo daqui até o final do curso a orientação vai nos acompanhar o tempo todo vai ser essencial porque a gente precisa integrar formas e a orientação é essencial para isso uma pergunta? bom então continuamos na terça tentem chegar em hora porque se não atrapalha e... e... que... E aí